Capítulo 4 Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileabe. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tusquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Mil escudos pendem dela todos broqueios de valorosos. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresca o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, irmã minha! Oh, esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias! Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e a lués, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim, e comece os seus frutos excelentes!